Olá, minha gente! Boa tarde! Boa tarde no caso agora, porque são duas horas. Eee, boa tarde! Domingo, e hoje eu e o Gui estamos com planos de fazer compras, coisa de adulto. A gente tem que fazer a compra do mês, porque nem ovo a gente tem nessa casa. E olha que se tem uma coisa que a gente não fica sem, é ovo. E, depois da compra, fica perto de um shopping, a gente vai ver se a gente vai lá no shopping tomar um cafecita da tarde. Um neficano da Copenhague? Esse menino aqui tem uma Copenhague lá perto de onde ele trabalha. E aí, ele falou assim um dia pra mim, Morça, tem que tomar o mexicano deles, não sei o que, fez a maior propaganda. Pois então, hoje a gente vai lá ver se é tudo isso mesmo. E aí, na volta, a gente quer enfeitar a nossa casa temático de Halloween, porque a gente é desses, a gente gosta de enfeitar no Natal, a gente coloca tudo natalino, no Halloween, tudo Halloweenino. Eu quero ver se no shopping que a gente vai tem um tipo R$1,99 lá, eu quero ver se a gente acha mais coisa de Halloween, porque a gente tem tão pouquinha coisa que a gente achou ano passado. E é isso. Bora que já são duas horas e a nossa compra geralmente demora, tá? E é basicamente o nosso domingo. Vou aqui passar um gloss pra não ficar tão morta, e por um tênis e a gente já vai sair. Tá rindo cheio. 6h20, acabamos de chegar em casa e vamos guardar toda a nossa comprinha. Eu não vou mostrar tudo dessa vez, gente, porque é muita coisa e é a mesma coisa de sempre. Produto de limpeza, sabonete, pasta de dente, negócio pra pôr no vaso sanitário. Milho, aqui tem torrada, pão, café, comprei dois pra levar um pra escola. Milho, esse café solúvel que a gente fez as contas e achou que valia a pena. Como é que é o nome daquilo? Azeite, ó o outro café aqui, já vou deixar na minha bolsa pra não esquecer amanhã. Um monte desse atum aqui que a gente acha uma delícia. Ele é ótimo e a gente compra desse que vem seleta e desse que vem batata. Esses outros dois eu nunca achei, com maionese e com batata doce. Mas é muito bom, a gente compra bastante. E lá nesse mercado que a gente vai, que é o matacado, ele é bem mais barato do que num mercado comum. Então vale super a pena. Tipo, no mercado comum é 12, lá é 9. Era 7, mas já tá 9. Vinagre. Ali mais atum, seleta de legumes pra fazer salada e extrato de tomate. Eu resolvi comprar desse extrato em vez de molho de tomate, porque o ingrediente principal, o ingrediente dele é só tomate. Então, resolvi testar, eu vou fazer no frango desfiado e na carne moída, então acho que vai dar bom. A gente comprou também esse patê de atum pra comer agora na janta com torradinha. Milho, acho que daqui foi. Aí aqui a gente comprou mais torradinha, que é dessa Magic Toast. Amendoim, que o Gui gosta pra caramba. Aveia em flocos, a gente já comprou duas de uma vez, porque o Gui usa também muito. Aqui é milho de pipoca, tem dois. Essas linguicinhas fininhas pra fazer de marmita nesse mês. Esse cabelinho de anjo, macarrãozinho, que o Gui adora comer também de janta. Outro pão, a gente compra sempre de dois, pra não ter que ficar indo no mercado. Fermento, aqui cerveja do Gui. Cogumelo, palmito pra fazer marmita. Doce de leite, outro macarrão, mas esse daqui é pra fazer com o molho que a mãe do Gui deu. Mais desse atum, dessas linguicinhas. Mais seleta aqui, e eu acho que aqui só. Só isso. Aí aqui tem 60 ovos. A gente achou melhor comprar 60 de uma vez. Aqui tinha um queijo, mas eu acho que o Gui já colocou na geladeira. E a gente comprou chocolate também. Aqui tem três, mas eu não sei onde tem os outros três. Foram seis chocolates. Eu comprei desse clássico e desse prestígio pra gente experimentar. E eu acho que... Ah, aqui o papel higiênico. Um fardinho de leite... Um fardinho, não, né? Não sei como é que chama. Caixinha de leite. Uma caixinha com 12 litros de leite. E aí no shopping que a gente foi passear depois... Ai, não mostrei o café que a gente tomou. Mas tava uma delícia. E aí o Gui comprou a pasta de amendoim que não tinha lá no mercado. Foram basicamente essas as coisas, essas compras. Pasta de amendoim suspeita. Suspeita. Porque o valor tá muito diferente do que era passeio. É, realmente. O valor tá bem diferente. E a embalagem também bem estranha. É, a gente não sabe se é uma falseta. Mas é que nem agora. A gente pegou uma pasta de amendoim pra pagar uma barata. E é um gostinho meio estranho. Não sei, achei meio estranho. Diz que é só amendoim. É, diz que é só amendoim. A gente tá confiando. Então é isso, gente. Essas foram as compras. Não ficou barato. Mas como sempre, a gente já sabe que nada fica barato. Então é isso. Agora a gente vai guardar tudo isso. E vai transformar a casa em Halloween. Ou começar hoje a transformar em Halloween. E também na loja que a gente foi. E... Nossa, tô todo descabelado do vento. Tão vendo lá embaixo, lá fora. E na loja que a gente foi. Não tinha nada de Halloween, gente. Vocês têm noção? Tinha coisa de Natal, mas não tinha coisa de Halloween. Tô chocada. Então a gente não conseguiu comprar mais nada. Então a gente vai começar a arrumar com o que a gente já tem aqui. E bora pra parte mais chata das compras. Que é guardar. Então, é o seguinte. Eu estou testando o microfone. Então me digam aqui embaixo se o som tá bom. Se não tá. Como que é pra eu ir melhorando aqui. E hoje é segunda-feira. Um dia depois desse take que vocês acabaram de ver. A gente decidiu deixar pra hoje a decoração de Halloween da casa. Porque, gente, a gente voltou do mercado. A gente chegou em casa já meio tarde. Guardando toda aquela compra. A gente foi fazer a janta ainda, né? Pra poder comer alguma coisa. Lavar toda a roupa. Porque a gente lava a roupa de domingo nessa casa. E a gente não tinha lavado ainda nenhuma peça. Então a gente foi lavar toda a roupa. Pra não ficar sem roupa pra semana. Principalmente o Gui, né? Que ele usa o uniforme. Então, a gente acabou todo esse rolê muito tarde. E aí a gente achou melhor deixar pra outro dia. Só que hoje eu tô bem animadinha. Acho que vou começar enquanto o Gui não chega. Até porque, gente, a gente não tem muita coisinha de Halloween. Tudo que a gente tem tá ali. E eu ainda vou adaptar algumas. Porque a gente não achou ontem. Eu acho que eu falei aqui, né? Que a gente não achou na lojinha pra vender. Na sala, eu vou mexer em algumas coisas. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou deixar. Em cima a gente tem esses dois Legos. E eles são muito temática de Halloween pra mim. Porque isso aqui é Harry Potter. Que é super Halloween. E isso aqui é rocos-pocos. Gente, tem coisa mais Halloween que rocos-pocos? Inclusive, perfeito. Também tem vlog aqui no canal da gente montando. O que eu vou fazer é dar uma incrementada, né? Uma carinha maior de Halloween pra cá. Mas eu vou deixar os Legos porque eu acho que eles estão dentro da temática. As canecas também são de Harry Potter. Então, eu acho que eu também vou deixar elas aqui. Tinha um gatinho da sorte aqui que eu passei pra baixo. Porque eu gosto dele. Mas eu acho que aqui em cima ele não fica tão Halloween. E o que eu tenho de Halloween no momento são esses dois potinhos aqui. Um de abóbora. E um de caldeirão. E eu tenho uma vela aqui que, na verdade, eu uso pro Natal. Mas eu acho que depende de onde eu colocar ele vai dar uma carinha de Halloween também. É uma vela de LED. Bem bonita. Ela acende. Ai, abre! Ó. Ela é assim. Aí, quando ela acende, ela fica parecendo fogo de verdade. Inclusive, ela mexe essa parte aqui. Ela... Quando ela fica em pé assim, ela fica parecendo que tá batendo vento, sabe? É muito legal. Eu acho que eu vou deixar essa vela aqui no meio. Já dá um ar mais macabro. Eu queria pôr doce dentro desses negócios aqui, pra, tipo, né, pra remeter a doces e travessuras. Porém, e o medo de juntar formiga? Então, eu acho que eu vou deixar só ele. Tô assim mesmo. E eu acho que em cima vai ser só isso, porque senão vai... Muita coisa, né, gente? Muito cacareco. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os Funkos que estão aqui embaixo. Vai sair Jon Snow e Merida. E Mulan. E o príncipe da Mulan, que eu sempre esqueço o nome. E vão entrar... É... Funkos mais... Mais temáticos. Por exemplo, Harry Potter. Óbvio. Não pode faltar, né? O Rony, nessa roupinha de... É... Como é que é o nome? Baile de Inverno. É muito fofinho. E a Hermione, nessa mesma roupinha também, de Baile de Inverno. Aquele vestidinho lindo dela. Com esse detalhe desse cabelo. Coisa mais linda. Gente, esse Funko aqui é um dos meus mais bonitos. Eu vou deixá-la aqui do ladinho do Rony. E claro, que assim, pra mim, o meu Funko, que grita Halloween, são os das Irmãs Sanderson. Eu tenho as três. Eu tenho a Winnie. Que é... Com a vassourinha. Com a poção. É a poção ou é o poder? Poção. Essa boca. Não aguento essa boca desse Funko, gente. Eu tenho a Mary. Eu tenho a Mary. Com esse cabelo. E é super pesado esse aqui. Com o aspirador. Ela tá muito fofa, gente. O detalhe. É cada detalhe que vocês não estão entendendo. Ela brinco. Ela tem anel. É a coisa mais linda. E a Sarah, com o Mopi dela. Também tá linda. Tem a pintinha dela. É muito bem trabalhada. E eu acho que esses são os Funkos mais Halloween que eu tenho. Eu queria comprar umas teias de aranha, sabe? Sabe aquele negócio que imita? Ou alguma coisa parecida. Pra pôr lá em cima. Pra, tipo, pendurar. Mas não achei. E não sei se fica too much também, né? Bom, eu acho que aqui vai ter que ser isso. Porque é o que a gente tem, né? De Halloween no momento. Mas se eu acabar pegando mais coisa. Eu volto pra... Pra incrementar mais. Depois eu mostro pra vocês como que ficou aqui. Agora a gente vai pra lá, pra luminária. Aqui, a gente geralmente... Todo evento, a gente mexe mais aqui. No Natal, a gente coloca as guirlandas. Guirlandas não. Aqueles festões. Tudo em volta aqui. Pra ficar bem natalino. E agora no Halloween, a gente põe os enforcadinhos. Que são esses... Como é que faz? Como é que fala? Esqueleto. Esses esqueletinhos. E a gente amarra ali. Vamos ver se vai dar certo. Que eu tô sozinha aqui. O Gui vai falar. Por que você não me esperou? Eu vou falar porque eu não aguentei. Eu sou ansiosa. Ai, que medo. Vamos lá. Eu acho que é mais ou menos assim. A gente só enrola. A gente não chega a amarrar. Eu não lembro. Se precisar amarrar, depois o Gui amarra. Mas eu acho que a gente só enrola. Enrola. Ai, esse lustre Hannah Montana, a gente sempre... A gente sempre deixa bonitinho nos... Nas datas comemorativas. Eu acho que foi. Esse daqui, ele não quer parar... Enforcado. Ele não quer parar do jeito certo. Ele quer ficar do jeito dele. Mas do jeito dele tá errado. É, acho que tá bom. É só ele não cair do nada no meio da noite. Que eu acho que tá valendo. Olha, gente. Que coisinha mais linda. Eu não sei se dá pra ver direito. Mas ficou muito bonitinho. Ah, que graça. Ficou um pouco torto. Ficou. Mas aí, qualquer coisa, o Gui arruma depois também. Se ele achar melhor. Mas eu achei muito fofinho. Agora, a gente vai mudar o mais básico de todos. Que é a primeira coisa que a gente achou. Que é o enfeitinho da porta. Que agora tá de Senhor dos Anéis. E a gente vai pôr esse aqui, de Halloween. Espero que ninguém venha bater na minha casa pedindo doce ou travessura. Só por causa disso aqui. Porque eu não tô preparada. Não tenho doce nenhum. E também não vai fazer travessura nenhuma na minha casa. Então, isso aqui. Vamos lá trocar. Vocês viram quanta coisa de Halloween a gente tem? Não, eu preciso comprar mais. Realmente, se eu for numa loja e achar, eu vou comprar mais decoraçãozinha. Que coisinha mais linda. Meu Deus. Aí, essa foi a porta. Aí, aqui ficaram os esqueletinhos. Aqui, por enquanto, ainda não tenho nada pra pôr na mesa. Mas eu quero achar, nem que for uma toalhinha. Alguns enfeitinhos pra colocar aqui em cima dessa mesa. Que eu acho que precisa. E aqui ficou, por enquanto, bem legalzinho. O Lego. As coisinhas. Essa vela dá todo um tchã. O outro Lego. E aqui, os bruxinhos e bruxinhas mais amadinhas. Ah, gente. Fala sério. Por enquanto, nosso Halloween tá ficando muito fofinho, né? Fala sério. Muito bom. Então, é isso, gente. Se até o dia que esse vlog tiver que sair, a gente for em alguma outra loja e comprar alguma coisa de Halloween pra colocar aqui na casa, eu volto pra mostrar pra vocês. Se não, também no Instagram. Eu tô sempre atualizando por lá. Olhem. Passem por lá também. Passem por lá também.